Este é mais um programa da rede Meeple Madness. Assine você também a Meeple TV. Vamos falar com o pessoal? Vamos falar com o pessoal? Oi galera, vou fazer hoje um review com Elvis. Vamos falar um pouco, Elvis, sobre o Climbers, que é um lançamento que acaba de chegar no Brasil pela Mamute Jogos. Fez muito sucesso no ano passado, 2017, e agora chega no Brasil esse grande jogo. Eu fiz aqui, na verdade, vou trazer para vocês uma introdução da partida que eu fiz durante o Lady Ludica no Rio de Janeiro com alguns amigos. E eu expliquei o jogo para eles de uma forma um pouco mais simples. O jogo tem uma versão um pouco mais complexa. Eu vou explicando. Normalmente quando eu jogo com a galera em grupos e eventos, eu prefiro jogar dessa forma um pouco mais simples. Depois eu vou mostrar a diferença para vocês. Mas eu quero que vocês vejam como o jogo é divertido, como ele fica muito bonito na mesa. E depois eu volto, tá? Antes de falar um pouco mais sobre o Climbers. Bom, galera, olha só. Vamos aprender a jogar The Climbers. Olha só. Tem aqui... Vou precisar da ajuda do pessoal aqui da Lady Ludica para me ajudar a montar. Aqui no centro a gente tem esses dois pinos grandes aqui, tá? Que a gente tem que montar bem no centro. E depois cada um em volta da mesa. Quem vai jogar? Aqui. Zombie. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Todo um em volta aqui da mesa? Não? Estou só quatro, tá? Todo um em volta da mesa aqui. E aí cada um agora vai pegar um pino desse aqui, ok? E vai colocar em volta. Em qualquer posição, qualquer que quiser, ok? Ok. E aí até a gente conseguir montar. Ó, dos dois lados. Isso aí. Tá? Pode montar aqui também. Pode descer aqui, tá vendo? Tem os pequenininhos. Opa. Tenha em mente que os pequenininhos também são degra... Vocês vão ver depois. Isso. Montaram tudo? Ok. Tá ótimo. Tá tudo montado, tá? E aí? Cada um agora vai pegar aqui... Zombie, ajuda aqui. Opa. Aqui. Ok. Embaralha. Embaralha. E dá um para cada um. Sorteia um para cada um. Vai. Isso. Você é o... Laranja? É. Bota na sua frente então. É para maior de 18 anos. Bota aqui. Amarelo, hein? Rosinha, rosinha. Isso. Peguei o roxo. Roxinho e você? Amarelo. Amarelo. Tem. Tu quer não pega o seu... Seu pilhinho branquinho. Uma escada grande e uma escada pequena. Para cada um. Uma escada grande e pequena para cada um. É verdade? Vai. Isso. Qual a ideia, tá? Os jogos vão acontecer em rodadas e vence quem terminar, não só rodada, mas todo o jogo que ninguém mais pudesse mover, quem estiver mais alto, venceu. Pode ser uma escada alheia. Não. Não. É, seria muito legal, mas não. Não dessa versão. Qual a ideia? Tá? Então, no seu round, você vai ter que andar. E ela, no caso aqui, é o bonequinho roxo. O bonequinho roxo só anda... Rosa. É, rosa. É, roxo ali. Rosa só anda então em guardadinhos rosas. Então, ela poderia só, por exemplo, mover aqui. Eu não sei. Eu tô fodido, cara. Porra, subir amarelo aqui e aqui, cara. Aqui, ó. Você tá quase ganhando. Já ganhou. Porra, tá beleza. Já é. E olha só. Você só pode subir... Olha só. Quando você for mais alto do que o negócio, tá vendo? Então, aqui, olha. O cubinho é mais alto do que isso aqui, né? Então, ele pode subir. E você pode subir enquanto você puder subir. Tá? Digamos que aqui, onde tá esse azulzinho aqui... Aqui não é azul. Digamos que aqui fosse rosinha também. Aham. Num movimento só, olha. Tchim. Tchim. Ok? Se fosse rosa. Ou se fosse neutro. Porque o neutro... Branquinho. Branquinho. Não sei se é neutro. Qualquer um pode subir. Ok? Então, com o movimento só. Tum. Tum. E tá subindo. Nunca pode descer. Só pode subir. Entendi. Se você não puder subir, você vai passar. Se você... Se você não puder subir, você passa. Ok? Se todo mundo passar... Neutro todo mundo. Sacou? Se você não pôde subir, você passou. Não podia. Se todo mundo passar e voltar a você, você ganhou se você for o cara mais alto. Ganha quem tiver mais em cima. Ah, eu saquei. Ok? Aí, olha só. Quando você tiver um lugar que você não consegue subir, digamos que eu queira subir aqui. Tá? Mas tá muito alto. Eu vou pegar uma escadinha. E tem que subir legal ou legal? Tum. 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 E parar aqui. Ok? Tem que fazer. Tem. Tem que fazer. Aí, a escada, usa o único. Joga fora. Já pode desarmar. Só desarmar uma vez. Ok? Ele vai pela beiradinha aqui. Não. Não vai. Não vai. Não vai na beiradinha. Não vai na beiradinha. Não vai embora. Ele faz pra ele. Ele faz pra ele. E olha só. E é simples, simples. Sobrando pode. Pode. Não tem problema. Não pode faltar. Mas e se faltar? Aqui, ó. Faltou aqui. Emendar. Mas a cabecinha dele. Não. Mas a cabecinha dele também. Não. Também não dá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, assim não pode. Não, não pode. Tem que ser escada grande. Não, não, não. Aí, olha só. Qual é a ideia, então, agora, tá? No seu round, você tem movimento à vontade, livre, enquanto você puder se mover. Ok? E você pode, em qualquer momento do seu turno, fazer mover um cubo. O que é mover um cubo? Eu vou pegar um cubo. Qualquer. Qualquer um. Só que não pode ser ninguém em cima. Ok? E pode girar ele? Eu vou pegar aqui pra dizer, pra lembrar. Eu boto o meu dedo em cima pra lembrar que era roxo que tava em cima. Ok? E eu vou poder girar ele à vontade e botar aonde eu quiser. Eu só posso fazer uma vez isso. Por quê? O roxo não pode? Pode. Qualquer um. Eu não quis. É, por que tem que deixar o dedo em cima? Porque se eu mudar de ideia, eu boto de volta pra saber onde estava. Porque você pode... Ah, não coube. Vou devolver aqui. Ok? Pra saber onde que tava. Beleza. E eu posso, inclusive, colocar onde já tem gente. Ligando que já esteja assim. Ok? Eu posso pegar isso aqui, por exemplo, e colocar aqui. Por quê? Pode entrar de chavadinho. É, por quê? Aqui, tá vendo? Cabem quatro bonequinhos. Cabem quatro bonequinhos. Aqui, cabem dois bonequinhos. Eu não poderia, era fazer isso aqui, empurrar, tirar e dar pra botar. Isso eu não posso fazer. Ok? Mas eu poderia fazer isso aqui. Eu posso virar, eu posso fazer o que eu quiser. Tá bom. Ok? Ok. E... bom, vamos jogar então, pra vocês entenderem. Quem começa... Quanto round dura? Até todo mundo passar. Ok? Vamos tentar fazer o primeiro round. Bia... Começou aqui. Ok. Olha só, Bia. Você pode mover... Até você conseguir mover, mas você pode mexer o cubinho como você quiser. Ele já começou a roubar aqui, cara. Tá pegando minha peça. Cara, eu quero jogar seis anos. Eu posso mover uma peça, depois joga e não joga. Você pode mover... Enquanto você puder andar, você pode andar. Mas você só pode mover uma peça por rodada. Ok? E a escada você vai usar a qualquer momento? A qualquer momento do seu round. Aí você vai perder até o final do round. Perdeu. Ah, eu não expliquei uma coisa, peraí. Eu não expliquei uma coisa. Eu vou explicar o que é importante. Eu vou explicar uma coisa que é importante, gente. Olha só. Esse pininho aqui é um controle de área. Ele trava o lugar. Ele trava o lugar. Se ela quiser agora, quando ela parar, ela pode botar essa aqui onde ela quiser. Até chegar na vez dela de novo, ninguém pode pegar essa peça nem parar ali. Ok? Nem parar? Mas cada quatro pessoas, por que ninguém pode parar? Porque ela travou. Se eu não tivesse falado... Não. Eu ia jogar o corralhão e falava. Você usou a escadinha já? Já jogou fora. Ok. Tem uma coisa. Usou a escada, acabou. Acabou? Isso. Ela tá ainda. E pega no final do tubo, pega de volta? Não. Acabou, meu amigo. Isso aqui também. Isso aqui é uso único, tá? Tá. Acabou também. É, uso único? Também. Tudo uso único. Olha, o que você vai fazer aqui? Qual a pecinha? Qual que você vai rodar? Não posso deixar essa aqui solta? Não, não, não pode. Assim. Quando você colocar, você não pode deixar nunca flutuando, óbvio, né? Você tem que deixar sempre com os quatro cantos encostados. Ok. Ok. Não pode mover. Passou. Léo. Pode botar a minha pecinha. Pode. Já vai botar a minha pecinha? Ela fica só uma vez. Até você jogar de novo, ninguém pode subir ali. Tá. Eu tô fodido. Eu não vou subir porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu vou ficar aqui, ó. Pá. Você pode vir aqui, ó. Vamos ver se a gente vai fazer outra coisa aqui. É, do seu tamanho. Vai lá, Léo. Vai, vai, vai lá. Você pode tentar depois, Jack? Posso, posso. Vai lá, merda. Dá pra testar, né? Dá, dá pra testar. Não, não. Sobe degrau, degrau, cara. Isso. A minha escada rolante. Então, isso. A sua escada rolante. Pode subir, tá caindo, ó. Ainda tá dando, ó. Você não moveu peça nenhuma ainda, né? Não. Isso. Jogar jogo farra com o jogador de dinheiro é uma merda, cara. Já vai sair dessa porra. Quase que... Não, você não pode mover mais. Acabou. Acabou. Às vezes você quer usar o seu marcador. Quer travar alguma coisa agora ou não, né? Mas ele podia subir na fase que ele mexeu? Pode. Sim, lógico. Você pode andar enquanto você puder andar. Mas você só pode mover uma peça. Eu nunca posso andar no lugar... Reto. Se não for sua cor, não. Não tem como, tá? Se aqui fosse roxo, você podia vir pra cá também. Não tem problema. A escada morre, né? Morreu. Não, não. Jogou fora, jogou fora. Eu usei a escada dela, então eu não perdi a minha. Não, nem ficou lá. Não, ela jogou a grande. Não, eu joguei a pequena. Ela jogou a pequena? Tá, tá bom. Você. A minha fez. Você é o... O Zen, tá. Então... Quer passar? Pode passar. Jogou o sonho dos homens. Os homens vão conseguir subir as coisas agora. Não, não, né? É pé curtinho. O trequinho dos homens deve ser esse aqui, ó. Não tem uma edição de elevador não, cara, pra me ajudar. Eles são a escada rolante. Isso. Você pode mover antes de... Quer dizer, mover um cubinho antes de começar a andar. Você pode mover o cubo a qualquer momento do seu round, ok? Não precisa ser... O outro pariu, ó. Isso. Uhum. Você vai usar a escadinha? Já. Degrão, degrau, tá? Tum, 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 tum. Isso. Acabou, tá bem? Dá aqui. A mesa das escadinhas tá aqui. Tá aí atrás. E você não pode mais subir, né? As escadinhas de castigo. E aí? Passou, né? É. Tá. Quem é lá? É o guru ou é a Pathy? Pathy? Eu. Pathy é o mundo que você me dá. Eu. Então. Pode usar a escadinha grande para você passar o lugar, tem problema? Não tem problema nenhum. Você pode mover antes o cubo, tá? Pathy. Laranja, né? Olha que canto bom laranjinha aqui, hein? Cheio de laranja lá em cima, olha que legal. Chega lá em cima agora, quero ver. Emenda as escadas, olha só. Aqui, ó. É do chiclete. Isso. Porra, ali que tu ia. Porra, já acabou a minha jogada. Vai usar a escadinha também? Vou. Tem que... Tu, 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 por favor. Isso. Todas as escadinhas morrendo. Todas as escadinhas... Essas escadinhas vão fazer uma falta daqui a pouco. Vai marcar alguma coisa com a sua pecinha, não, né? Segurar, não, né? Posso ir para cá se quiser, né? Pode. Pode ir para aí se quiser. Ai! É só amigo. Ué, cara, quer me fuder, me beija. É, zombie. Só tem amarelo lá de fora. É, zombie. Não, para trás de peixe é mais fácil, cara. É. Você usa a escada já. Pega a escada grande. Eu posso roubar a escada dela? Tem amarelo para caramba aqui, zombie. Está tudo em pé aqui. Ah, é? Está tudo em pé aqui. Você pode pegar e virar. Até porque... Não sei, você tem que ver. Onde que... Quem vai jogar depois de você? A Bia? Onde que ela vai querer ir? Você tem que pensar isso também, entendeu? Sim, sim. Para! Que saco! Deixa a Bia aí. Faz zombie. É o que sobrou. É o que sobrou? É o que sobrou. Vai virar isso aí primeiro? Essa daqui. Uhum. Tem que trepanha a boca, né? Não. Essa aqui, né? Tum. Tum. Aí vai ter que pegar a escadinha, né? Pode pegar. Se continuar subindo, pode ser. O cachorro é a cascadinha do primeiro round, cara. Isso aí é ótimo. Tum. E... Ok. Isso não pode mover nada. Não pode mover nada. Mas pode travar o quê? Essa peça aqui ninguém pode vir pra cá e essa peça não pode ser retirada. Exato. E acabou o primeiro round. Climbers sempre foi um jogo que não foi comportado, tá? A intenção dele eu acho que nunca foi sendo um jogo pra você sentar na mesa e com os amigos seriamente. Ele funciona muito bem em eventos, em festas, porque as pessoas tem que ficar em pé em volta da mesa, tá? Circular, olhar dimensionalmente pro jogo com várias formas, vários ângulos diferentes. Então ele é perfeito pra eventos. O que vai contra a partida, de repente, com uma regra realmente oficial agora do jogo, que dá a questão do movimento extra no final do turno de cada jogador. Por isso que eu optei em não colocá-la, não coloco sempre que eu vou apresentar o jogo pra novos jogadores, tá? Eu acho que ele é ótimo e deixa um jogo bem estratégico, mas pode criar um pouco de análise, paradas. Pode deixar o jogo um pouco mais lento, principalmente no final da partida. E acho que o jogo não foi feito pra isso. Às vezes nem o grupo, nem o momento foi feito pra isso. Mas, sim, se você quiser acrescentar um pouco mais de estratégia, a questão de, no final de cada rodada, todos podem se mover, ok? Porque você alterou o quebra-cabeça, você moveu uma peça, de repente você abriu oportunidade pra outra pessoa subir um pouco mais, o que deixa você, de repente, um pouco mais analisando várias opções e tal. Eu prefiro jogar sem. Fica a dica aí, tá? Depende do seu grupo, depende da ocasião. Justamente porque o Clyburn, na minha opinião, ele foi pensado pra ser um jogo festivo, tá? Pelo visual, pelas cores, pela brincadeira, todo mundo em pé e em volta de uma mesa. Ele funciona excelente dessa forma. Eu tô muito feliz dele ter voltado, tá? Ele virou, realmente, um Holy Grail desde 2008, quando ele foi lançado, e apenas na Alemanha. Ele é uma caixa pesada, difícil de você trazer. E depois sumiu, tá? Então, a Capstone agora fez um excelente trabalho no ano passado, trazendo, foi muito sucesso em essa, venderam mais de duas mil cópias nos quatro dias de evento. E eu fico muito feliz de ter chegado agora no Brasil pela Mamute, tá? É um jogo... Se você, de repente, tava querendo comparar ele com alguma coisa... Eu cheguei a comparar isso na época, ano passado, quando eu revi essa edição, com o Santorini, que fez o queridinho da galera, fez muito sucesso por aí, que você também tem a questão de controle, vai subindo e tal. Interferindo no adversário, no caminho do adversário, não deixando ele subir, tá? Ou Torres, também, do Wolfgang Kremmer, que foi lançado no Brasil recentemente também pela Devir. Esses três jogos, eles têm muito em comum com relação à dinâmica, ok? Cada um traz, obviamente, estratégias e experiências completamente diferentes. Não são idênticas de forma... Ah, Jack, qual que eu devo comprar? Os três, são ótimos. Porque não pra sua ocasião, tá? Mas o que eu acho legal no Climbers, é que o número de pessoas e a forma como você consegue trazer pra mesa, todo mundo ajudando a montar, todo mundo ajudando a construir o jogo na mesa, ele vai ficando muito bonito visualmente. mas eu acho ele muito intuitivo. Então, fica a dica, se você curtiu, o jogo já está no Brasil pela Marmute Jogos. E se você curtiu ainda, dê um like, inscreva-se no nosso canal, considere a possibilidade de virar um dos nossos associados, um nipomaníaco. É só acessar aqui a Catarve. E não deixe de conhecer a nossa loja parceira, a Loja Lúdica. Eu sou o Jack Explicador. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.